E aqui estou recebendo a professora Maria Regina, professora, boa tarde. Boa tarde. Olha, a crise atual acirrou ainda mais a procura por emprego e para ajudar você a se destacar no mercado de trabalho, é que está estreando hoje o quadro Meu Novo Emprego, que traz aqui a professora Maria Regina, que é coordenadora dos cursos de negócio da Unialpha, para falar sobre as tendências de emprego. Professora Maria Regina, quais os setores da economia vão oferecer mais oportunidades de emprego? O Loares, com muita cautela, a gente avalia algumas pesquisas, alguns exemplos dentro do Brasil e em outros países. Então, as áreas, por exemplo, de energia, transporte, logística, tecnologia e comunicação são as grandes áreas que vão gerar oportunidades. E atenção, a área de negócios é conhecida por ter os melhores empregos e salários. Como esse setor evoluiu durante a pandemia? Bom, houve um processo de inovação que gerou transformação nos negócios, né? Então, desde a empresa pequena, as grandes organizações, elas tiveram que se reinventar. Então, mudando o seu produto, seu formato de entrega, sua forma de atendimento e a grande mudança que foi no processo de comunicação. A gente deixa de ter um relacionamento físico dentro de uma loja, por exemplo, dentro de uma empresa, e as empresas passam a ter aí uma presença digital usando a comunicação nesse processo. Agora, o que o aluno da área de negócios precisa ter para se destacar no mercado de trabalho? Bom, sem dúvida, para se destacar, seja qual a área, qual a carreira, ele precisa ter qualificação, ele precisa estar preparado. Como que ele faz isso? Buscando conhecimento naquela área de interesse. Então, com relação às competências necessárias para esse processo, eu posso dizer que ele deveria desenvolver a questão da liderança, a proatividade, a capacidade de inovação frequente e a questão da aprendizagem ativa também muito importante. Professor, muito obrigado aqui pela participação, viu? Toda semana a gente vai trazer aqui um especialista para falar sobre as novidades do mercado de trabalho, uma novidade também da melhor escola de negócio aí do Centro-Oeste, especialmente para você. Legenda Adriana Zanotto